Passa voando ali o drone, passa voando, aspas! Nem avança o Sadak, surpreendido, aparece o Kawazin, a esperança, mas ele cai! Não tem muito segredo, né? A Nip ficou no segundo lugar, vai enfrentar também o segundo lugar da região do Latam. Vamos que vamos, meus amigos, vai começar! Agora o jogo, valendo, vaga mais uma, quem sabe, para o Brasil. Tacolila é a última esperança, 4K do Tacolila, tem que tomar cuidado, Kawazin, 25 de vida para ele. Ele já tentou desarme, encaixa o HS, Tacolila, Ace no primeiro round. A entrada vai ser para ver, o John rotacionou para... Olha, vacila o Xande, mais o BCN, segura dois jogadores, vai encontrar o terceiro! Mais uma do BCN, vai tentando dar a volta, vai ser caçado, 4K! Para tentar buscar aqui o Kawazin, BCN, apenas dois! E aí, a Nip, com sete segundos do relógio, é só o King contra a Rafa! A Nip, vai fechando seu mapa de escolha e sai na frente da série! Estava 6x1 para os caras e a Nip foi buscar 12 rounds na sequência. E a Nip é um time de emoção, é um time que segura muito na magia, na emoção. Então assim, estou ansiosa para ver essa Raven agora, porque se a Nip sai com a vitória, o momentum pode ser complicado para a Leviathan. Aqui eu acho que é a questão da Nip se sentir confortável para impor o seu jogo e buscar o máximo. Aqui no Mando Sombrio, tenta ganhar tempo, espotou o jogador e ele teve a chance, mas não foi para cima, vai! Leva o dele, é trocado, o adverso também trocado! BNJ! E vamos ver, BZN esperando essa passagem, tem informação, já viu o primeiro, gastou o dash. Tem mais um, o adverso se aproxima, o Takolila tenta beitar para ele. Aí o BZN não se entrega, e agora sim, vem para cima e o adverso cai, quer mais um, mas é o Takolila quem faz a troca. Chega o Kawazin na sua flecha, tenta ali, dá o suporte, o Weiss, eliminado, Kawazin! Segura o dedo! A Nip na defesa está invicta, tanto na Icebox, quanto aqui na Raven, não sabem o que é tomar um round de defesa. Que timaço que é essa Nip! Ali o BZN, pode ser interessante, olha aí, olha aí, olha o BZ, olha o Xande! Quatro, o Gashande, sensacional! Marotou demais, ninguém esperava por ele! Tem a paranoia, o John já viu, pode ser no varado, tem jogador atrás do LED, o BNJ já pegou dele! Pode ser agora! Tá lá! A Nip vence a MD5 3x0, para cima da Leviathan!